Fala, meu povo! Tudo bom com vocês! He's Dark Materials! He's Dark Materials! Dia 5 de dezembro estreia a terceira e última temporada de He's Dark Materials essa adaptação literária maravilhosa do universo das fronteiras do universo de Philip Pullman esse cara que veio para enfiar o dedo na cara da igreja dos cientistas e falar, vocês estão falando a mesma coisa? Vocês estão tudo doido! Eu amo essa história eu amo essa série estou muito empolgada para acompanhar a terceira e última temporada junto com vocês e para quem mandou mensagem dizendo que o nosso silêncio sobre He's Dark Materials era ensurdecedor cá está estamos arrancando o band-aid para a cobertura da terceira temporada bora, pandamentos? Eu estou muito feliz porque eu sei que você ama muito os livros do Felipe Pullman eu sei que você ama muito a história e a reflexão que essa história faz a gente passar sobre a nossa própria realidade se não fosse por você eu não teria conhecido esse universo então, além de amar Felipe Pullman e He's Dark Materials eu amo você você é meu Damon só para ver o que você ia falar se você entendeu mesmo o conceito de Damon tudo é um teste mas eu estou colocando brinco enquanto gravo mesmo é isso aí, Crisiquela tudo é um teste a gente está aqui para isso saiu o trailer? não, saiu o teaser saiu o teaser não é trailer, não é? é teaser, está escrito teaser a HBO Max Brasil colocou na tela teaser você é juiz? He's Dark Materials terceira temporada teaser legendado HBO Max então, saiu o teaser da terceira temporada a terceira temporada vai estrair então quando eu falei foi há duas semanas ou foi antes disso? agora eu não sei será que eu peguei errado? acho que foi há duas semanas foi no meio de House of the Dragon então está ótimo aquela tsunami de emoções por isso que a gente não fez conteúdo dia 5 de dezembro só para vocês colocarem na agenda já é uma segunda-feira vai ter lives pós-episódio que vai passar na HBO então, se a HBO for exibir o que eu imagino que seja às 22 horas a nossa live vai ser logo depois ah, mas é segunda ter seu trabalho o teu chefe já deveria estar acostumado com a gente entendeu? o teu chefe deveria estar assistindo a gente é isso cadê o seu poder de influência? a gente é exatamente porque se você influenciar seu chefe você não vai ser cobrado pensa nisso é, pensa nisso e se você fosse o próprio chefe você também não vai ser cobrado pense bem o autônomo vindo aí com tudo vamos assistir então junto com vocês agora o teaser sim e comentando nossas expectativas e aí depois que a gente assistir o teaser eu tenho um papo que eu queria bater com a galera do livro aham só uma pergunta que eu quero fazer porque assim na primeira temporada a gente teve apresentada a bússola de ouro na segunda a faca sutil e agora falta a luneta amba a luneta amba isso aí a gente viu que a bússola faz alguma coisa tipo, meio que constrói a sua realidade ela te dá resposta isso ela responde você pergunta a faca corta a realidade no meio pra você ver corta as fronteiras do universo e a luneta sutil a luneta amba a gente me irrita eu me irrita confesso pra vocês e a luneta do lunes sutil o ódio saiu do coração dá play fundamental sempre me emociona existe mesmo existe mesmo eita eita gente, é difícil, né? acredita nela? aham olha na moral engraçado isso porque o pai da lira ele tem informações desde o momento zero dessa história sim informações que ele não conta pra ninguém e aí é o que vocês tem que se questionar quem não conhece essa história essas informações não são verbalizadas por ele porque ele quer reter as informações ou controlar as informações não ou porque vocês acham que toda a construção dessa história é muito sobre ciência e religião sim e ele lida no universo, né? no universo dele a gente tem o magistrado tudo aquilo que é a galera da religião, né? que toma conta que enfim tem a mãe da lira também envolvida e tudo é, religião está no poder, né? e os conhecimentos dele conflitam com os conceitos defendidos pela religião sim então se ele verbalizar coisas ele automaticamente como ele já se ferrou se ferra muito mais é bizarro assim você ver que ele está reunindo defesas que estão acreditando nele sem saber do que se trata e o que vai acontecer quando... e o nome disso é fé é fé exatamente mas essa é a questão do Felipe Pullman ele é ateu, né? declaradamente ateu porque ele fala não é Deus que define a fé a fé já existe inerente a fé existe e Deus foi criado de acordo com o Felipe Pullman não recorta isso aqui não eu estou de olho em vocês a fé existe na humanidade instintivamente sim Deus é um fruto comercial da fé de alguém que olhou a fé e falou vou ganhar dinheiro com isso nossa esse é Felipe Pullman rasgando seus conceitos de dentro pra fora bora lá é impossível, né? é um negócio de ir vamos pra guerra, né, jovem? sim mas caramba, é muito difícil é a verdade vindo aí ai meu Deus eu amo esse livro eu amo esse livro ai meu Deus isso tá lindo demais gente, tá muito caramba pra onde a Lira vai quando rende eu não tenho ideia mais de nada olha a Danieva lá o fim é o começo e o começo é o fim gente é uma guiletina namorada pra onde a Lira vai quando rende eu não tenho ideia que ele se queira olha ali ela vai paraíso meu Deus são anjos bruxas e anjos o que que você achou? antes de mais nada então, eu acho que existe vamos lá caraca, cara esse cara é incrível existe uma eterna guerra que ele se queira a guerra do bem contra o mal sim só que o que define bem e mal é o lado que está falando com toda a história certo? certo então se existe um lado religioso é claro que a ideologia que ele defende ele vai chamar de bem e a guerra contra ele quem ele luta ele vai chamar de mal porém quem está do outro lado está dizendo que ele é o bem eu continuo com a mão Cris Cogumela aqui vai, continuo enquanto eu mudo aqui e o outro lado o lado que sei lá a igreja defende é o mal sim mas os dois lados da guerra estão errados de alguma forma porque é um conflito de ideologias porque ao invés de pensar estamos juntos construindo alguma coisa nós estamos separados porque eu preciso perder muito tempo defendendo minha linha de raciocínio não, porque disseram para a gente que fé é acreditar numa santidade com regras e padrões que não necessariamente existem exato e aí vem a grande questão a grande turn point é um turn point que foi dito lá na segunda temporada quando está tendo toda aquela investigação do que é o pó que a ciência enxerga o pó de um jeito e aí são as pesquisas que estão sendo feitas na universidade e a religião enxerga o pó como a partícula original que deu origem a tudo e todos só que esse pó intenciona e é de bom tom para o pó que intenciona e as pessoas lhe sigam lhe sirvam compreendam de uma forma santificada é a palavra que eu quero buscar e no momento que você entende que esse pó ele precisa que você continue ignorante que ele te usa ele usa da sua essência você começa a questionar ah mas então eu sou o escravo de alguma coisa na minha existência sem eu saber né ou eu optar pela escravidão é muito questionamento porque eu fui doutrinado a optar pela escravidão exato nossa é muito questionamento assim e aí eu quero fazer uma pergunta para a galera que leu o livro eu não gosto do Will desculpa não gosto do Will não gosto do Will desde o início não gosto do Will acho Will chato acho que o Will atrapalha a Lira em diversas questões mas depois a gente pode conversar sobre isso quando estiver falando com mais spoiler e tudo mais até porque eu acho que na segunda e aí eu estou falando com a galera do livro porque na segunda temporada a galera botou o Will de um jeito ali amável pelo público então não sei se vocês curtem o Will da série a galera que só viu a série mas eu não gosto do Will e cara eu fico impressionada como o Will da série para mim ele está sendo construído dessa forma que me leva a não gostar dele sabe sim só que é aquela parada eu consigo enxergar que ele também está sendo construído para conquistar a galera que não conhece ele sim e aí eu queria muito saber a opinião de vocês vocês vão com a cara de Will e aí se você disser sim ou não já me conta aqui se você lê o livro ou não tipo ah não li o livro e não gosta do Will não li o livro gosta do Will então eu tenho uma pergunta para te fazer você gosta do Will médio eu quero que a Líria continue sendo a protagonista sim ela é a protagonista sim mas eu não quero que divida a carga do protagonismo com o Will ah ele já está dividindo ele já está dividindo desde a segunda temporada então o que me interessa na vida do Will é descobrir mais sobre o pai dele é a única coisa é a conexão dele com essa história é a conexão na verdade é a conexão criada pelo pai dele para ele estar conectado com essa história tá bom é muito mais essa ligação com o mundo da Líria através do pai dele do que ele em si entendi entendeu mas aí eu tenho uma pergunta para te fazer Cris conseguimos confirmar que essa é uma em frame de uma imagem de um anjo sim e aí se eu jogo aparência do anjo real no Google imagens olha o que aparece é Crisiqueira olha essas gravuras vários pares de asas Crisiqueira mas ali é mais pelo movimento né não acho não acha eu acho que não olha isso aqui aí volta lá volta lá ai que maneiro você lembra dos posters da segunda temporada eu não que tinha asas atrás ah sim eu lembro então já eram as asas dos anjos se a gente botar aqui em velocidade muito baixa a gente consegue ver bastante o bater de asas dele eita tem boquinha vocês acham que anjos são bons ou ruins nessa história ruins claro existe bom e ruim nessa história ele tá passando ele tá vindo Cris tá vindo tá vindo Cris é Cris vem aí vem aí Crisiqueira caramba cara que emoção cara essa história é sensacional eu fico muito feliz que a HBO conseguiu fazer uma adaptação muito digna do conceito do Felipe Pumann porque essa história muito mais do que aonde a Lira tá a Banda Mendes é a pergunta que eu te faço esse aí é o inferno é o inferno é porque o bicho o carinha morto tá lá que carinha morto aquele carinha no final que aparece lá ela fala do Roger Roger morreu também o Roger morreu é o Lee Scarsby o Lee Scarsby isso quero ver essa cena aqui gente cadê 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 o que que o pai da Lira está tentando fazer Pandamento é uma rebelião final é uma rebelião final do que? do bem contra o mal olha isso Crisiqueira essas bruxinhas aqui são os pontos escurinhos e os pontos luminosos são os anjos é sobre isso e aqui a navezinha é aquela que o pai da Lira dá o propulsor e aí naquela cena anterior aparece o paraíso ali sim olha o paraísozinho aparecendo com um trovão ou é outra dimensão é outra dimensão claro e pode ser a dimensão do céu é aquele pode ser o portal do céu sim jogue suas mãos para o céu e aí eu te pergunto se o céu e o inferno volta a gente aqui que eu vou te fazer agora um questionamento filosófico bora lá se o céu e o inferno na realidade de His Dark Mater são universos assim como o nosso universo e o da Lira e o da Lira e vários outros universos que a gente viu quando o Will vai usar a faca sutil na segunda temporada a gente vê todas aquelas linhas inclusive as linhas que tem na própria abertura da série são infinitos milhares zilhões trilhões não dá para definir de possibilidades de universos coexistirem paralelamente e o céu e o inferno são universos tanto quanto o nosso a diferença entre eles é uma escolha e eles ditaram uma hierarquia de universo em que o céu é o universo mais elevado que deve ser respeitado todos os outros universos porque se tem uma constante em His Dark Materials é que em todo o universo que eles passaram nessa história existe a ciência e a religião questionando os mesmos conhecimentos e questionando os mesmos elementos então o céu é o universo que se auto-intitulou o topo da hierarquia e o inferno de acordo com as histórias que são contadas foi rebaixado sim é um universo que foi rebaixado em uma luta do bem contra o mal sim o que o pai da Lira quer fazer quando ele diz que chegou a hora do confronto final ele quer liberar os rebaixados ele quer liderar os rebaixados liberar liberar porque imagina se no universo da Lira a gente vê toda a população sendo subjugada pela religião e todo mundo tem esse conceito de escravizado por dogmas da igreja a gente está vendo que talvez existam realidades onde toda a realidade está sendo subjugada também is that material mas eu acho muito legal porque agora e o Panda está fazendo faculdade de filosofia para quem não sabe agora eu acho que você vai ver essa história de um jeito muito diferente é eu estou a fim de rever vamos reassistir então vamos reassistir se vocês quiserem reassistir com a gente coloca aqui nos comentários que a gente vai comentando junto com vocês até o dia 5 de dezembro certo panamendos certo crissiqueiros diz pra mim quais são as suas expectativas para a terceira e última temporada de His Dark Materials boa se você também leu os livros e caso você não tenha lido e tenha curiosidade de ler eu vou deixar os links dos três livros aqui na descrição e no primeiro comentário fixado lembrando que além da trilogia principal temos spin-offs escritos pelo Philip Pullman que eu ainda não li mas que depois da terceira temporada com certeza eu darei esse passo na minha vida porque eu sempre rejeitei eu sou taurina negócio apegada eu sou apegada e eu sei pra onde o Philip Pullman foi com esse negócio do futuro de Will e Will e Lira então eu vou ler agora porque agora eu estou curiosa para saber o que acontece boa certo certo beijo obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e já anota na agenda a partir do dia 5 de dezembro você tem compromisso com a gente de live após o episódio de Rizak Materials na HBO Brasil e na HBO Max boa tchau show tchau 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 tchau